Nós vamos até Paranaíba, porque lá a Secretaria de Saúde confirmou seis novos casos de Covid. Alex Santos. E o boletim epidemiológico da Covid-19, divulgado na última terça-feira pela Secretaria de Estado de Saúde, confirma apenas seis casos positivos para Covid-19 aqui em Paranaíba. O registro leva em consideração apenas os últimos sete dias. O município passa então dos 8.586 casos para 8.592 registros positivos desde o começo da pandemia. Durante o período, não houve registro de mortes pela doença. Já a nível estadual, segundo números do boletim da Secretaria de Estado de Saúde, o número de casos e mortes pela doença em Mato Grosso do Sul dobrou em duas semanas. Até o dia 6 de dezembro, eram 192,7 notificações a cada sete dias. Já no boletim da última terça-feira, são 406,7 casos no mesmo período. No total, foram 2.108 novas ocorrências da doença na última semana, quando no começo do mês foram 668. O estado acumula 590.660 casos e 10.886 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia.